Fala galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu tenho alguns recadinhos pra trazer pra vocês inicialmente o título do vídeo O desafio do Steam Controller no Rainbow Six Siege O que isso quer dizer, né jovens? Quer dizer que eu joguei o Rainbow Six Siege no Steam Controller É um controle que não é... é bom, eu comecei a gostar mais do Steam Controller Mas ainda assim não é ideal pra você jogar um FPS porque era pra você estar no mouse e teclado Mas sim, eu fiz esse desafio, ele tá lá no canal do Ubisoft Brasil O link tá aí no topo da descrição, clique e assistam Porque realmente ficou bem legal, é um conteúdo diferente do que eu trai aqui no canal É muito mais puxado pro humor, é um entretenimento bem bacana Eu acho que vocês vão gostar, o link está aí no topo da descrição Eu realmente recomendo que vocês assistam porque o vídeo ficou muito bom Beleza? Esse é o recado número... recado número 2 Tive alguns problemas pra série de UFC, tá? Quem assistiu o último vídeo deve ter percebido Eu ainda vou terminar ela, eu consigo sobrepor esses problemas Eu consigo resolver esses problemas pra terminar Mas ainda assim é um problema e ele afeta diretamente a qualidade da série Então é possível que a série de UFC, assim que a gente termine o modo carreira A gente tenha que buscar uma outra abordagem Então, a gente vai terminar o modo carreira, aqui a gente deve ter mais uns 3 episódios 3 ou 4, assim, mais ou menos ali pela minha conta E se você tiver alguém que produz um conteúdo que seja diferente do modo carreira do UFC Você me mande, me avise, porque a gente pode pegar uma inspiração de outro tipo de coisa que eu posso trazer Eu vi que tem um Ultimate 3 Team com um pack opening Eu vi que tem partidas online, eu vi que tem... tem um monte de coisa pra fazer Então, dá pra buscar um outro tipo de conteúdo Mas o modo carreira a gente vai terminar prejudicado, né? Sem uma perna e quem assistiu percebeu e provavelmente você vai perceber nos próximos vídeos E eu tive um probleminha realmente, um problema bem sério até que... Aliás, que não foi sério, que foi bem resolvido, mas que pode ficar muito sério Então, é uma preocupação minha na realidade E, enfim, só pra vocês saberem, a gente vai terminar ainda a série Mas, eu tive esse problema Então, eu não sei como é que vai ser o futuro do UFC 2 aqui no canal Falando sobre o futuro do canal, UFC 2, jogos, etc Eu tô produzindo 4 vídeos por dia, por isso que não perceberam Saiu umas 11, umas 15, umas 19 e umas 23 A gente tá nesse fluxo já vai fazer um tempo, se não me engano, desde dezembro Isso mesmo, desde dezembro a gente tá produzindo 4 vídeos todos os dias Falei pouquíssimos dias, creio que 1 ou 2, porque acontece E... Desses 4, 2 são de Rainbow Six Ainda sobram 2, tá? Esses 2, atualmente, estão sendo Clash Royale e UFC O UFC deve sair e aí deve entrar algum outro jogo Eu não sei qual ainda, tá? Eu não sei se vai entrar o... Trackmania Ou talvez entre a Lenda do Herói Eu não sei, eu realmente não sei Vai depender de quando terminar o UFC Vai depender do hype de vocês em alguns outros jogos Também tá chegando Dark Souls 3 que eu vou jogar pra cacete Mas talvez eu não produza necessariamente o conteúdo Eu não sei Eu não sei o que vai acontecer nesses próximos dias Mas sei que aí teremos próximos dias pra trabalhar aí essa parada Porque por enquanto tá feito Ah, Patife, você grava só Rainbow Six? Só respondendo esse comentário mais uma vez Mano, são 4 vídeos por dia 2 são de Rainbow Six e os outros 2 não são Então, eu acho que realmente esse argumento de algumas poucas pessoas Não é muito válido Se você não cacete Rainbow Six Ainda vai ter outros 2 vídeos pra você assistir Que não sejam de Rainbow Six Então... Enfim, né? Ok Então falamos do UFC Falamos do Rainbow Six Se você ainda não comprou a Lenda do Herói Fica o meu conselho pessoal Compre Eu comprei a minha Lenda do Herói Eu achei realmente um jogo muito bom Tô me divertindo horrores jogando E eu realmente recomendo que você compre Tá vindo na Steam Tá vindo na nuvem Tá vindo em tudo que é lugar Você pode comprar As lives tão rolando Aos poucos elas estão encaminhando No azul.tv Barra patife Tá? O link tá sempre aí na descrição também A meta é terça, quinta e domingo A partir das 19 horas Talvez a gente mude o horário Talvez eu puxe pra um pouco mais cedo E vá até um pouco mais tarde Mas São coisas que eu ainda tô resolvendo também Que é outro negócio que tá meio agarrado Mas eu vou resolver essa parada Porque Eu tô louco Eu adoro fazer live E realmente tá fazendo um sucesso bem bacana Porque no vídeo também eu participei de um campeonato de Rainbow Six A gente chegou na semifinal e acabou perdendo Foi muito divertido Eu queria agradecer o pessoal que estava na torcida Foi o Liga Six lá Da Santos Dex Foi muito bacana Não, o Road to Six, né Da Dex Foi realmente bem legal E é isso Eu precisava realmente fazer esses recados É muito rápido É por isso que eu gravei aqui com a câmera do vlog Com o meu estúdio mesmo Da maneira mais crua possível Porque realmente eu precisava falar com vocês De tempos em tempos Eu acho que é legal que a gente se comunica E fazia um tempo que eu não vinha até aqui Falar com vocês Beleza? Então isso aqui já resolve a sua situação Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem sugestões pro canal Eu tô sempre aberto É lógico Da maneira educada Mais educada possível A gente sempre pede isso O meu Twitter está sempre aí no topo da descrição Assistam lá o desafio do Rainbow Six No controle do Steam Controller Vai ser o vídeo do Rainbow Six de hoje Das 11 horas Não vai ser aqui no canal Vai ser no Ubisoft Brasil Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijinho na bom dia de vocês Até a próxima E valeu E valeu